Mas o seu jeito, ele necessariamente cutuca feridas e tem gente que não gosta de ter essas feridas cutucadas. Aqui no Brasil a gente tem muito esse perfil de dirigente e jogador que não lida muito bem com crítica e considera perseguição, pessoal até, e não profissional. Mas você hoje faz um balanço na tua planilha Excel lá, os amigos, isso está mais preenchido do que os, entre aspas, inimigos, e não necessariamente que você também não goste, mas que você sabe declaradamente que não gosta de você. Bem, eu acho que assim, com relação a quem é alvo da nossa análise, né, eu não tenho amizade com as pessoas, com jogador, com técnico, falo com alguns mais do que com outros, trato sempre bem, evidentemente, mas amizade, eu não faço amizade, não tenho amizade, não tem nenhum jogador de futebol, ex-jogador, técnico que eu tenha uma relação pessoal, vamos tomar um chope, vamos conversar e tal, nunca procurei, nem acho que vale a pena, porque uma hora o cara vai ter que ser analisado por você, o trabalho dele, você vai fazer uma crítica e ele vai confundir as coisas, então, isso que naturalmente acaba não acontecendo. E acho que naturalmente, como eu costumo ser um cara crítico, é evidente que muita gente não gosta. Quando você faz elogio, o cara não agradece, mas quando você critica, o cara reclama. Isso é muito normal, mas sinceramente eu não ligo para isso não. Porque eu acho que isso faz parte do meu trabalho. Se eu tiver que ficar aqui me preocupando com o que um determinado treinador vai pensar, porque eu falei que preparou bem o time ou mal, então eu não vou fazer meu trabalho direito, eu estou sendo até desonesto com quem está acompanhando meu trabalho. O cara fala, eu quero ver a opinião desse cara aí. Aí você fala uma coisa que não é o que você acredita, então, espera aí, que sentido ver essa pessoa parar para me escutar ou para ler o que eu escrevo se aquilo não é sincero, não é o que eu penso? Eu estou mais preocupado em não desagradar alguém. Então, eu nunca fiz essa conta. Eu sei que, assim, eu tenho grandes amigos e não são muitos grandes amigos, porque acho que nenhum ser humano tem muitos grandes amigos. Você pode ter muitos amigos de festa, de bons momentos. Amigo mesmo, você vai ter poucos. Muito difícil ter grandes amigos. Você pode ser um rei, um grande amigo, talvez não tenha nenhum, ou tenha um, ou dois. Mas na profissão eu fiz grandes amigos, ótimos amigos que tenho até hoje, mas com relação a jogador, técnico, dirigente, eu acho que não é esse o propósito. E, assim, eu concordo 100%. Eu acho que, de fato, a gente tem muito mais amigos de resenha, colegas, e gente que a gente gosta de estar na companhia, mas que não necessariamente são amigos e tudo. Dessas críticas, e foram muitas ao longo de muitos anos, críticas de gestão, críticas de desempenho, críticas de postura, tem alguma que hoje você acha que passou do ponto, fala, eu não faria de novo, putz, com esse cara eu pesei a mão, ou faria tudo igual? Eu não acho que tenha acontecido isso não, posso até ter passado do ponto. Às vezes as pessoas passam do ponto também com relação a mim, né? Eu já fui atacado por alguns desses personagens, de várias maneiras, né? Até com ofensas pesadas e pessoais. A minha crítica é profissional, eu não faço crítica pessoal. Eu não fico falando sobre o técnico, o que ele faz, onde ele vai, o que ele come, o que ele bebe, não interessa. Mas eu já fui atacado por algumas. Algumas vezes o pessoal fala, você levou para o pessoal. Não, muitas vezes quem está levando o pessoal é o cara. E as pessoas não percebem. E levam mesmo para o pessoal. Eu já recebi o telefonema de assessor falando, poxa, o fulano de tal está zangado com você, que você criticou. Mas eu critiquei porque eu achei que não foi bem. Ele até me perguntou, o Mauro não gosta de mim? Como assim? Eu não gosto nem desgosto. Apenas eu fiz uma análise sobre o que eu vi em campo. Não é pessoal. E essa opinião não mudaria em função de simpatia ou não pelo personagem. São coisas totalmente distintas. Mas esse é o modo desoperante de muita gente nesse meio. De alguns assessores que são... Para mim, esses assessores que agem assim não são assessores de imprensa. São babais desses personagens. E ficam tentando usar de um certo trânsito, um tráfico de influência, para tentar conter algumas críticas e trazer alguns elogios. Os caras trabalham assim. Eu não dou o menor espaço para isso. Aliás, isso quando aconteceu comigo foi poucas vezes e foi rapidamente rechaçado, porque não tem cabimento. O cara... É até meio pretencioso achar que alguém só pode criticar o seu trabalho por não gostar de você. A pessoa simplesmente pode não gostar do seu trabalho. Ou achar que naquele dia você não trabalhou bem. E pode não ter nada contra você. Uma coisa não anda grudada na outra. A pessoa não está grudada na outra.